Um homem de moral não fica no chão Nem quer que a mulher lhe venha dar a mão Reconhece a queda e não desanima Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima